Olá abençoado, bora curiar uma receita de bolo de cenoura caseiro, cenoura aqui diretamente da minha hortinha, olha que bonita gente, tudo orgânica, plantei desde a semente, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando aquele super like, comenta, compartilhe e se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo aqui, dá um sim, olha essa que bonita gente, só consegui tirar duas porque as outras ainda estão menor que essa, então bora pra receita, nessa receita você vai precisar de duas cenouras médias, essa aqui foi colhida aqui em casa mesmo, aqui tem três ovos, meia xícara de açúcar, vou usar duas xícaras cheias de farinha de aveia e uma xícara de aveia média para essa receita ao invés de farinha de trigo utilizar fermento que tá aqui no potinho, gente por essa receita eu vou tá utilizando só isso aqui de óleo, pode utilizar também manteiga, margarina, mas eu só vou usar um relinho que eu não gosto muito já coloquei a cenoura no liquidificador, agora eu vou acrescentar os três ovos o relinho do óleo gente, colocava um pouquinho mesmo, não é muito a meia xícara de açúcar também já vou acrescentar aqui e vou utilizar também uma xícara de leite vou bater essa misturinha bem lá no liquidificador assim ficou nossa misturinha de cenoura, leite, ovos, óleo e um pouquinho de açúcar agora eu vou acrescentar a farinha de aveia aqui e vou ir mexendo bem devagarzinho pessoal, vou acrescentar uma xícara cheia de aveia em flocos, ó tava sobrando aqui, já vou acrescentar na receita vou mexer bem ó pessoal, já mexi bem, agora eu vou acrescentar o fermento em pó aqui vai uma colher bem cheia, você pode usar isso aqui como medida só encher aqui, agora mexer aqui tranquilinho gente, eu tô utilizando a farinha e aveia em flocos porque eu não tô utilizando bastante a farinha de trigo branco ó, como eu tô tentando emagrecer, tô tentando fazer essas receitas um pouco fit, né isso, né ó, eu mexi bastante aqui vou deixar aqui uns 3 minutinhos agindo já vou levar pra forma pessoal, agora eu vou colocar aqui, ó, untei a forma aqui com a farinha de aveia mesmo e ó, acrescentar a massa raspa bem, gente que eu não gosto de sobrar nada aqui ó vou deixar ela 5 minutinhos aqui curtindo pra aveia em flocos aderir mais aqui não ficar tão seca, né, vai ficar horrível agora eu vou levar pro forno pessoal, coloquei a nossa massa do bolo aqui no forno a 180 graus vou deixar aqui por mais ou menos de 30 a 40 minutos vou ficar dando uma olhadinha e já volto com ele pronto ó pessoal, assim ficou meu bolo após assado agora eu vou pegar ele em um prato mesmo olha gente, meu bolo quentinho tem farinha de trigo pouco açúcar, pouco óleo e eu vou experimentar, gente vou cortar ele quente mesmo aí fica de serrinha, quentinho hum, que delícia, gente pessoal, espero que vocês gostou do meu bolo bem simples mas também muito saboroso que eu já comi um pedacinho dele tá quentinho pra quem gosta de uma manteiguinha ou uma margarina passe aí só sobrou isso aqui do bolo detalhe do bichinho comemos tudo estamos indo pra academia então vamos comer esse bolo aqui que é com farinha de aveia e com a cenoura aqui da minha casa mesmo, do quintal que você já criou o vídeo, né, gente foi o mozão que comeu tudo enquanto eu tava trabalhando sobrou só isso tá bom, pelo menos ele deixou um realinho pra mim tá servido espero que você gostou do vídeo já deixou aquele super like eu vou comer duas fatias pequenas dessas aqui, ó já derrubei, ó dá pra passar batido, gente por não ter farinha de trigo ainda dá pra sentir o gosto da cenoura só que a nossa cenoura não foi tão grande mas deu pro gasto, né quando tiver mais vou fazer mais coisas também com as coisinhas da horta vou ficando aqui que eu tenho que treinar acabei de acordar, gente já cedinho, cedinho um beijão a todos fica com Deus se eu desce a besteira hoje amanhã e sempre eu fui, hein oi 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 Se inscreva no canal. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand, man. They don't want me to change, keep me where I'm standing.